Na Band FM, quem ama não esquece. Existem sentimentos que são muito ruins de sentir. Raiva, arrependimento, angústia. Mas e a culpa? A culpa é o pior. É o pior sentimento. A culpa vai se alimentando de você mesmo e pode até te destruir. Pode ter certeza. A culpa é o pior dos sentimentos. Eu e a Daniela começamos a namorar ainda muito jovens. Mas apesar disso, a Dani sempre falou sobre o grande sonho da vida dela de construir uma família grande. Ah, eu não ligo, porque a maioria das pessoas ligam, sabe? Eu não me importo com esse negócio de dinheiro, de luxo, carro, sabe essas coisas? A única coisa que eu quero é ter uma família grande, uma família unida. É, minha irmã, mas tem muito tempo pra gente pensar nisso, né? Claro que eu sei. Mas eu queria que você soubesse que eu te escolhi pra formar essa família comigo. Eu vejo o nosso futuro junto, sabe? Puxa, que bom. Eu sei que você vai ser um ótimo pai. Eu não poderia ficar com alguém que não quisesse isso também. Já ouviu aquela frase que fala, Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. É isso. É exatamente isso. Pra ser muito honesto, eu não pensava muito em formar uma família. Eu não tava muito preocupado em ter filhos. Mas se era importante pra Dani, era pra mim também. Porque ela era a mulher da minha vida. E por ela... Por ela eu seria capaz de tudo. Mesmo ela tendo esse sonho, ela sabia que as coisas tinham uma ordem pra acontecer. E ela não queria atropelar nada. A gente fez tudo como deveria ser feito. Namoramos por algum tempo, trabalhamos, nos estabilizamos, depois noivamos, planejamos o nosso casamento e enfim nos casamos. Tudo isso levou quatro anos. E nesse tempo todo, o nosso relacionamento só se firmou. Quanto mais o tempo passava, mais a felicidade aumentava. Foi muito importante esse amadurecimento e esse crescimento, porque a gente passou por muita coisa. E mesmo assim, reafirmamos o nosso amor. A gente não tinha dúvidas de que queria mesmo ficar um com o outro. Pra sempre. Nessa época, nossa situação financeira ainda não era assim das melhores. A gente, por exemplo, ainda não tinha conseguido realizar o sonho da casa própria. Mas a gente tinha conseguido alugar um cantinho bem legal e que já tinha até um quarto pro nosso futuro filho. Aliás, depois de dois anos de casamento, a Dani passou a querer engravidar. Eu também já estava convencido de que era o momento. Afinal, quatro anos de namoro, mais dois de casamento, era mesmo a hora de aumentar a família. Assim, ela parou com o remédio e a gente começou as tentativas. No começo, nós pensamos que ia demorar um pouco, porque a Dani tomava anticoncepcional há muitos anos. Mas, pra nossa surpresa, logo no segundo mês, no segundo mês, ela já engravidou. Foi tão rápido. Eu tenho certeza que foram as orações da Dani. Ela tinha muita fé e o desejo gigante de ser mãe. E olha, você não imagina a alegria que foi. Ela parecia uma criança, gritando, pulando, chorando de emoção. Foi bonito de ver. Eu nunca vou esquecer aquele momento, quando nós vimos o resultado do teste. Ver a Dani feliz me fazia o homem mais feliz do mundo também. Só que, infelizmente, aquela alegria toda, aquela felicidade sem tamanho, acabou durando pouco. Mais precisamente, três semanas. Foi esse o tempo que levou pra Dani sentir uma cólica. Uma cólica muito forte. E, na sequência, ela teve um sangramento. Nessa hora, ninguém precisa ser médico pra saber que... que isso não é um bom sinal. Claro que nós corremos pro hospital, mas... chegando lá, depois de fazer alguns exames, o médico deu a notícia que a gente nunca queria ter ouvido. A gente tinha perdido o nosso bebê. Nosso bebê que a gente nem tinha tido tempo de saber se era... menino ou menina, se era a Laura ou o Gabriel. O nosso bebê que a gente tanto sonhou, que a gente tanto comemorou. O nosso bebê que já tinha até roupinha. Por quê? Por que que isso foi acontecer comigo, Júnior? Por quê? Por que justamente comigo? Meu amor, não tem explicação. Não tem explicação, mas o problema não é... você entenda. Você ouviu o médico. Você ouviu o que ele disse. Infelizmente, não é raro acontecer nos primeiros meses. Eu não posso acreditar nisso, não. Eu tava tão feliz, meu Deus. Eu tava... Eu tava tão realizada. Dani, fica calma. Calma, meu amor. Logo a gente vai poder tentar de novo. Você ouviu o que eles disseram. Em poucos meses a gente pode tentar. Eu não tô acreditando. Eu não consigo me conformar com isso. A Dani ficou meses só falando nisso. E quando nós fomos oficialmente liberados pra tentar de novo, nós não perdemos tempo. Dessa vez, não foi tão rápido quanto a primeira. E todo mês, a gente ficava naquela expectativa dela ter engravidado. Mas todo mês, era uma nova frustração. Eu já tava até ficando preocupado. Principalmente com o comportamento da Dani. Ela passou a ficar obcecada com a ideia de engravidar. Mas aí, graças a Deus, ela teve um atraso. Aí, na sequência, os enjoos. E quando nós compramos o teste de farmácia, estavam lá os dois tracinhos que significavam que ela tava grávida de novo. Graças a Deus, de novo, nossos corações foram tomados por uma alegria gigante. Mas enquanto a Dani tava lá, outra vez pulando de alegria, eu confesso que eu senti uma pontinha de medo. Medo que acontecesse tudo outra vez. Eu não quis falar nada pra não atrapalhar aquele momento. Mas aquele sentimento de medo ficou rondando a minha cabeça por alguns dias. Parecia que eu tava sentindo, sabe? Parecia que era alguma coisa me dizendo, porque... Porque em algumas semanas... Acabou acontecendo de novo. A Dani sofreu outro aborto. E foi igualzinho a primeira vez. Mas... Dessa vez, o baque foi ainda maior. Ela ficou completamente devastada. Eu também tava triste, mas... Eu tive que deixar o meu próprio sofrimento de lado pra cuidar da minha esposa. Ela ficou de um jeito que eu nunca tinha visto. Nunca. Dias e mais dias sem levantar da cama. Eu não tô exagerando, não. Ela não queria comer, ela não queria tomar banho, não queria fazer nada. A depressão pegou a Dani de jeito. E eu não sabia o que fazer pra ajudar. Eu juro pra você. Eu preferia que aquilo... Tivesse acontecendo comigo. Se eu pudesse, eu pegava toda aquela dor que ela tava sentindo pra mim. Eu tentava de tudo. Tudo. Mas nada animava a minha mulher. E o que eu não podia imaginar... É que essa situação ainda ia piorar. Pois é. Depois desse segundo aborto, a Dani precisou fazer alguns exames. E foi aí... Foi aí que nós soubemos que ela... Ela realmente não poderia engravidar mais. Uma gravidez pra minha esposa seria um risco muito grande. Um risco... Um risco de vida mesmo. Se ela engravidasse... Ela poderia perder o nosso bebê... E ainda... Perder a própria vida. Ela não podia arriscar. Mas o problema... É que ela não se conformava com isso. E nem pensava em ouvir as orientações dos médicos. Eu vou ser mãe de qualquer jeito, Júnior. Isso não tem discussão, entendeu? Daniela, para de ser teimosa. Eu não tô sendo teimosa. Você ouviu o que os médicos disseram pra você. Olha, a gente ouviu mais de um médico. Você quer morrer? Claro que não. É isso. Você não liga pra sua vida? Se eu não gerar um filho... Se eu não for mãe... Essa vida não vale de nada mesmo. Pra mim não vale nada. Por favor, Júnior. Você sabe como isso é importante pra mim? Meu Deus do céu. Eu quero esse filho. Eu sinto que vai dar certo. Eu tô sentindo aqui no meu coração, sabe? Eu sinto que vai dar. Confie em mim, meu amor. Por favor. Por muito tempo... Eu não queria nem ouvir aquela conversa. Ela tava agindo como se fosse uma criança. Uma criança mimada. Mesmo sabendo dos riscos. Mesmo sabendo que a gente poderia passar por tudo aquilo de novo e perder outro bebê. Ou ainda ela perder a vida. Ela tava insistindo nisso. Ela tava obcecada. A Dani sempre quis ser mãe. Eu sabia disso. Mas desde o primeiro aborto, ter um filho se tornou... Se tornou mesmo uma obsessão pra ela. E ela ainda acreditava que se não realizasse esse sonho, ela nunca seria feliz. Olha, eu falei... Eu falei de tudo pra ela. Sugeri até uma adoção. Mas ela não queria. Ela queria engravidar de qualquer jeito. E não ia descansar enquanto não conseguisse. Não teve jeito. Depois de alguns meses... Eu fiz a pior coisa que eu poderia fazer. Eu topei. Eu aceitei tentar ter um filho com ela. Mesmo sabendo que seria um grande risco. Demorou um tempo... E a Dani engravidou de novo. Mas dessa vez foi diferente. Pro nosso alívio. Dessa vez a gravidez foi avançando. Nós passamos do primeiro mês. Do segundo. Do terceiro. Olha, foi um alívio tão grande. Que eu nem consigo dizer aqui. Finalmente. Finalmente. Ela tava tão feliz. Ela tava tão cheia de planos. Quando ela completou quatro meses. A gente já tinha todo o enxoval montado. O quartinho reformado tava tudo pronto. Agora era pra valer. A Dani tinha acertado. A gente conseguiu. Quatro. Cinco. Quase seis meses. Até então tava correndo tudo bem. Pelo menos... Pelo menos parecia. A gente acabou descobrindo que Deus tinha outros planos pras nossas vidas. Aconteceu um pouco antes dela completar seis meses de gravidez. Ela começou a se sentir muito mal. Mas muito mal. E dessa vez não foi só uma dor. Como das outras vezes. Por isso até ela não achou que tava acontecendo de novo. Mas ela tava se sentindo muito mal. fraca, enjoada. Fraca, enjoada. Tava até... Perdendo a respiração. Óbvio que nós corremos pro hospital. Do mesmo jeito. Estávamos nós num hospital. Estávamos nós num hospital. Naquele lugar que a gente tinha sofrido tanto. E onde a gente achou que só voltaria no dia do nascimento do nosso filho. A Daniela dizia o tempo todo que não ia aceitar perder mais um filho. Que não ia aguentar e que... Que se isso acontecesse ela preferia até morrer. Eu pedia pra ela ter calma. Pedia pra não falar bobagem. Mas só a gente sabia o quanto aquele filho era importante. Só eu sabia o quanto aquele filho era importante pra Dani. Logo que nós chegamos. Ela já entrou na emergência. E foi levada pra uma sala de parto. O nosso filho tinha que nascer. Era muito cedo. Não era a hora. Mas alguma coisa tava acontecendo. Os médicos corriam de lá pra cá. E eu não tava entendendo nada. Ninguém me falava nada. O que me restou foi rezar. Eu só rezava. Rezava, rezava, rezava muito. E pedia pra Deus pra que desse certo. Pra que corresse tudo bem. Com o nosso filho e... E com a minha mulher. Mas como eu disse... Deus tinha outros planos. E aí... No meio de toda aquela minha aflição. Um sentimento muito ruim tomou conta de mim. Eu tava até tentando ter fé. Eu tava até... Tentando acreditar que... Que tudo ia acabar bem. Mas de repente... Não sei nem dizer. A minha esperança foi embora. E um desespero muito grande tomou conta de mim. Não demorou muito... Pra eu receber a notícia. Infelizmente... Deus levou a minha Daniela. Deus levou a minha mulher. Pra viver ao lado dele. A minha esposa. A minha melhor amiga. O amor da minha vida. A minha companheira. Não resistiu àquele parto de emergência e... E nos deixou. A minha Daniela me deixou. O nosso filho foi direto pra UTI. Mas ele ainda era muito pequeno. Muito frágil. E também não resistiu. Eu entrei naquele hospital com duas pessoas. E saí completamente sozinho. Sozinho nesse mundo. Olha. A dor que eu senti rasgou o meu peito. Mas não foi só isso. Não foi só a dor. Junto com essa dor. Com a tristeza de perder meu filho e a minha mulher. Junto veio a culpa. Uma culpa desesperadora. Uma culpa que pesa mais do que uma tonelada nas minhas costas. Eu sinto que a culpa de tudo isso foi minha. A culpa foi minha. Os médicos disseram que ela não poderia engravidar. E eu cedi. Eu cedi a vontade dela. Sabendo que... Sabendo que as chances de não dar certo eram grandes. A culpa me acompanha em cada minuto da minha vida. Eu deveria ter sido forte. Eu deveria ter sido firme. Deveria ter dito pra ela que ela não ia tentar ter outro filho. Mas... Para tentar realizar o sonho dela, eu aceitei. Aceitei tentar ter outro filho e... Olha só o que aconteceu. É minha culpa. É minha culpa. Se hoje eu estou aqui chorando a morte do meu filho e da Daniela, é por culpa minha. Por culpa de mais ninguém. Só eu. Sou eu o culpado. E isso me consome há meses. Eu não sei se um dia eu vou voltar a ter paz, sabe? Mas o que eu sei é que eu nunca vou me perdoar... Por ter permitido uma coisa dessas. Se você está me ouvindo... E sabe o que é ter... Uma culpa tão grande assim. Se você está me ouvindo e sabe... O quanto isso pesa. O quanto isso dói. O quanto isso acaba com a gente. Se você já viveu alguma coisa parecida... Você sabe exatamente o que eu estou dizendo. É desesperador. Eu não consigo respirar... Sem sentir culpa. Dani, meu amor... Eu sinto tanto a sua falta. Mas tanto. Todos os dias eu sinto... Eu sinto falta da sua presença. Do seu amor. Do seu carinho. Da sua companhia. Eu só rezo para que hoje você... Você esteja bem. Cuidando do nosso filho. Do jeito como você sempre quis. Eu espero também que você esteja olhando aqui por mim. Um dia... A gente vai se reencontrar. Eu tenho certeza. Me perdoa, meu amor. Me perdoa. A culpa foi minha. Eu te amo muito. 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 Eu te amo muito.